Estudantes e um professor de duas instituições de ensino de governador Valadares participaram de uma ação humanitária no norte do país. E eles realizaram atendimentos médicos a 600 indígenas no estado de Rondônia. As ações fazem parte do programa Doutores da Amazônia. O grupo indígena está localizado na cidade de Espigão do Oeste, em Rondônia. Por sete dias, os integrantes receberam atendimentos especializados. Os estudantes de medicina Samuel Barbalho e Fernanda Pego contam um pouco da experiência na ação humanitária. É um povo que necessitava muito do atendimento, um atendimento médico, e esse atendimento médico é especializado. Quando eu falo atendimento especializado, nós levamos, vamos dizer, a grande maioria das especialidades que a gente pôde estar atendendo a esse povo. Por exemplo, a oftalmologia, a autorrinolaringologia, né? Levamos a pequenas cirurgias para fazer alguns procedimentos, a clínica médica, ginecologia, pediatria. Então, a gente fez esse compilado de atendimentos, né? Para estar atendendo esse pessoal indígena, que é tão carente nesse atendimento, né? Esse atendimento humanitário. E não só o pessoal de lá, mas todo o pessoal ao redor que nós tivemos a oportunidade, né? Além de estar conhecendo, né? Com essas diferenças de cultura, de língua, né? Nós encontramos essa barreira aí, mas, graças a Deus, né? Fomos muito bem recebidos. Foi um povo que recebeu a gente, assim, de braços abertos, né? Nos surpreendeu. E a gente fica feliz, né? Com o sentimento de querer voltar outras vezes para estar realizando esse tipo de missão. Foi, de fato, uma experiência fantástica. Uma experiência única. E, assim, graças a Univale e a ONG, que fizeram uma parceria, a gente teve essa oportunidade de ir para a aldeia atender os indígenas. E, assim, colocar em prática toda a bagagem que a faculdade nos deu ao longo de todos esses anos foi fundamental. Poder exercer a medicina, de fato, a medicina lá com poucos recursos, né? Os estudantes ainda relatam que foram homenageados pelos povos indígenas como forma de agradecimento pelos trabalhos. Nós fomos, né, surpresos, ficamos surpresos, né, por ter sido homenageados no dia da despedida, né? Por conta, né, de todo o atendimento que a gente prestou para esse pessoal da aldeia, né? O cacique nos chamou lá na frente. Em forma de gratidão, né, de agradecimento por todo o serviço prestado, eles nos homenagearam. E a gente ficou, assim, extremamente grato, feliz, lisonjeado por essa homenagem. Nossa, foi muito gratificante, assim, ver que eles gostaram dos atendimentos, né? De tudo que nós fizemos lá foi super especial e foi o que o meu colega, né, o Samuel falou. Eles querem, né, que a gente volte, que a gente continue com esse trabalho. Então, assim, foi uma experiência única. Eu realmente só tenho a agradecer. 60 profissionais de várias especialidades atuaram na ação humanitária. Eles fazem parte de um programa desenvolvido pela ONG Doutores da Amazônia, que visa atender comunidades ribeirinhas e indígenas do norte do país. O otorrino-laringologista e professor Luiz Paulo Monteiro coordenou a ação em Rondônia. Ele explica sobre a parceria da ONG com a Univale. Essa parceria surgiu através de um contato que eu tive com a Organização Doutores da Amazônia no começo do ano, né, que é uma organização que tem 39 missões em territórios indígenas, mais de 600 dias atuando adentro dos territórios no norte do país, né, levando atendimento especializado em medicina, odontologia, fisioterapia e psicologia, né, procurando ajudar esses povos que tanto precisam. Conheci a organização já há algum tempo, mas no começo do ano tive a oportunidade de estreitar esse laço e me voluntariar para o projeto. Fomos conversando e alinhando algumas coisas para essa missão que aconteceu agora em Rondônia, né, no Cinta Larga, recebi o convite de organizar, de ser coordenador da parte médica da missão e de prontidão trouxe para a Univale, para a universidade, que abraçou a ideia e podemos escrever um projeto de extensão e selecionar dois alunos através de um edital, que foram o Samuel e a Fernanda, que foram para lá com a gente e fizeram um trabalho muito bonito e representaram muito bem o nome da universidade.